Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, essa aqui é a minha top term que eu comprei faz muitos anos Ela veio com os potinhos, os potinhos não estão guardados Olha aqui, e o termômetro tá ali, já vem com o termômetro E ela era totalmente branca, pessoal, olha a cor que ela ficou Eu dei uma lavada nela, vai tá meio sujinha ainda Mas olha, eu vou mostrar pra vocês que existe uma misturinha que deixa ela branca novamente Mas é um teste que eu vou fazer, porque eu nunca fiz esse teste Vou fazer com vocês agora Sabe o que que é? Eu vou tentar passar oxigenada e deixar no sol Tem que ter sol, pessoal Então, vou lá buscar Dica, pessoal, se for clarear seu eletrodoméstico Aconselho colocá-lo dentro de uma sacola plástica Após passar a oxigenada e deixar no sol por mais de duas horas Então, eu vou usar esse oxigenada 30 volumes Vamos ver se funciona Eu vou passar de um lado aqui, ó, metade Pra gente ver a diferença Como fica aí, deixar no sol e vou passando Vou utilizar esse pincel mesmo de silicone Porque eu não achei o ovo Vou passar todo esse lado aqui E vou levar os Então, pessoal, tá aqui no sol Vou deixar fazer alguns efeitos, né? Depois eu volto e passo mais um pouquinho Dentro de mais ou menos meia hora Então, pessoal Eu fui colocando de meia e meia hora Deixava no sol, virava pro outro lado E deu uma clareada muito boa Até a parte, às vezes, que eu não coloquei Eu acho que devido ao sol Ela parece-me que deu uma clareada Porque, olha, como aqui tá bem amarelo E aqui ficou mais branco Assim, mais clarinho E olha que eu não passei oxigenada Quanto mais você vai passando E deixando no sol Mais clare vai ficando E eu não limpei ainda, olha Eu vou tirar esse excesso aqui, gente, ó Olha, pessoal Esse teste que eu vi na internet Realmente funciona Só que eu acho que é melhor Usar o de 40 volumes Se você quer clarear ele inteiro Você passa nele todo E deixa o sol e vai passando Conforme você vai vendo Que tá ficando do jeito que você gosta Vou limpar e vou mostrar Gente Olha a diferença, ó Isso aqui não é tinta, viu? Isso aqui é ele mesmo e não sai Isso aqui saiu com oxigenado Olha como ficou Olha Deu uma diferença muito boa Realmente funciona esse teste Dar oxigenado no sol Agora Ah, e se não tiver sol no meu lugar? No onde eu moro? Se tiver inverno e tá aquele sol forte Bom Quem sabe funciona com o secador de cabelo, né, pessoal? Bem quente Vai saber, né? Mas se o sol estiver bem fraquinho Eu acho que funciona também Se deixar no lugar um ponto assim Que bate o sol Aquele solzinho bem tranquilo Eu acho que muda Também Olha a diferença, gente Não ficou branco, né? Mas deu aquela mudada Geral mesmo Então eu espero muito que vocês tenham gostado Que esse teste realmente deu certo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Um grande abraço a todos E fiquem com Deus Tchau Tchau